A sede O que eu postei nos meus stories Que tinha acontecido uma situação absurda Com a minha amiga hoje Um casal de amigos nossos E eu e Natan estávamos voltando da praia Nosso carro não estava muito legal Paramos no posto de gasolina Ela resolveu ir ao banheiro Não íamos contar essa história aqui Só que paramos pra pensar Eu sou uma pessoa pública, Lairis não é Então eu resolvi contar Estava presente, posso contar Super o que aconteceu Porque se a gente não contar, se a gente não botar a cara Isso nunca vai parar de acontecer Mulheres estão a todo momento com medo de sair de casa Com medo de ir aos locais Sozinha, entendeu? Hoje foi isso que aconteceu Foi Eu estava com meu filho Os meninos cuidando do carro Ela foi sozinha ao banheiro Gente Vou contar os detalhes Ok, paramos Ela foi ao banheiro Estava no carro com meu filho E os meninos vendo o carro Ela deu um grito Mas um grito Um grito, gente Assim de Pensa Um filme de terror Ok O marido dela na hora Largou tudo o que estava fazendo Foi correndo ver A gente ficou meio sem entender o que estava acontecendo O que estava acontecendo Nesse momento A Larisa estava ao banheiro E quando ela olhou para o alto e para trás Tinha um buraco entre o banheiro masculino e o feminino E o frentista do posto estava filmando ela Sim Nua Isso Eu não sei Eu fico até sem palavras Para explicar Depois teve todo um bafafá E ele correu atrás E queria pegar o celular Tudo aconteceu Nós temos vídeos aqui Temos provas Dali a gente foi fazer o BO Claro Registramos tudo Todos os papéis estão aqui Mas assim Fica a nossa indignação De que agora A gente tem que pensar E não ir mais em qualquer lugar sozinha Entendeu? As mulheres estão assim A ponto de Não sair mais de casa Totalmente vulneráveis A gente não tem Um minuto de paz mais Essa é a realidade Todo o ocorrido Foi na Borja de Medeiros Num posto BR Em frente a Rio Brasa Porém O meiante Mora aqui em São João de Miriti Ou seja Gente Eu penso de uma forma A pessoa que tem a capacidade De fazer isso Tem a capacidade De fazer coisa muito pior E com qualquer pessoa Entendeu? Com qualquer mulher De todas as idades Com criança E coisas muito mais maldosas Entendeu? Porque a gente chegou a tempo Porque a gente viu Agora foi o que eu falei Ela teve muita coragem De gritar De falar Ele me filmou Estava no celular dele Tem mulheres que não iam ter essa coragem E ia continuar isso acontecendo Repetidamente No mesmo estabelecimento O local Gente Ara Nobre Na Lagoa Rodrigo de Freitas Vocês tem noção De que é isso? A gente não tem mais um lugar Um bairro Para você frequentar Que tenha paz De que é isso? De que é isso? Uau A gente não tem mais um lugar